Olá, então estou aqui fazendo a tradicional cuca alemã que eu aprendi com a minha avó quando era criança. Então eu ficava do ladinho dela observando ela fazer e de olhar eu aprendi como é que fazia essa cuca. Essa cuca aqui é muito simples de fazer. É a receita da minha avó, na verdade ela é diferente de outras receitas que tem por aí, mas é cuca alemã. Então nessa receita aqui eu coloquei 3 ovos caiquiras, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga e 1 colher e meia de nata. Também o ingrediente que vai aqui é o leite, que é uma xícara de leite e cerca de 3 xícaras de trigo. O trigo depende do ponto da massa, então conforme você for colocando o trigo, você tem que não deixar a massa nem mole nem muito dura, tem que ficar no ponto. E o ponto da massa é esse daqui. Então a massa tem que estar nesse ponto aqui. Para você começar a fazer o cookie alemão, então você primeiro coloca os 3 ovos, as 2 xícaras de açúcar, a margarina, no caso a manteiga, a nata e daí você bate esses ingredientes. Aí depois você acrescenta o leite e vai colocando aos pouquinhos o trigo. Para finalizar, aí você coloca uma colher de fermento, de fermento em pó, para que eu poder crescer bonito. E aí eu tenho a parte da farofa que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas assim...